No dia 6 de abril de 1992, estava chovendo em Guaratuba e por isso a Dona Maria deixou o Evandro dormindo em casa quando saiu para trabalhar no colégio Olga Silveira, que ficava ali perto. Daí o garoto acordou, tomou café da manhã, saiu de casa e foi se encontrar com a mãe ali no colégio. Depois de um tempo ali com a mãe, o Evandro percebe que tinha esquecido o seu minigame em casa. Então ele diz para a mãe, eu vou buscar um minigame e já volto. Só que ele não volta mais. A Dona Maria chega em casa para o almoço, nota que o Evandro nem foi para casa. Alguns leadores estavam passando por uma região ali de Guaratuba, que tem Matagal. Eles percebem alguns urubus sobrevoando uma parte e eles entendem o que está acontecendo. Estivendo lá, eles encontram o corpo de uma criança. Ninguém imaginava naquela ocasião que esta criança já pudesse estar morta. Foi uma grande surpresa. Principalmente o estado em que se encontrava o corpo dessa criança. O menino Evandro Caetano desapareceu em Guaratuba no dia 6 de abril. Depois de 5 dias, o corpo dele foi encontrado no Matagal, todo mutilado. Segundo os médicos, havia marcas de violência no pescoço e no tórax que podem ter sido provocadas. Os espantos eram bem misturados, todos os órgãos, mentirou dele. O Evandro estava com o ventre aberto e os cabelos raspados. Sem as mãos, com os dedos dos pés. Um dos familiares que aí falaram, do garoto Evandro Ramos Caetano. Estava ali, uma roupa dele, a chave da casa. A autópsia foi prejudicada porque o corpo estava em estado de decomposição. Tinha arrancado a pele do pescoço para cima. Era uma cena realmente que ninguém queria ver. Tinha arrancado a pele do pescoço para cima.